da casa, o Brasília Futsal, Tayhão Vitor, Dudu, Edson e Dida, para o jogo que começa dentro de mais algunsistas, time da casa, time do Distrito Federal, do outro lado, o Zeto, do Gabriel Rocha e do Varejão, o Jarico treina a equipe, o Pato, que também nos últimos dias foi eliminado na série Ourozinhos, também vem com essa pancada na cabeça. Muito bem, Fernanda Grande é o seguinte, o Brasília começou bem o jogo? Começou, começou bem, começou com os meninos indo para dentro, ali no X1, mas quem acabou abrindo o placar aí foi a equipe do Pato, o Pato abriu o placar com dois gols do Belém, né? O primeiro ali, o jogador do Pato achou uma bola nas costas ali, o Belém ficou sozinho e agora finalizou, finalizou bem, achou o segundo gol aí e apesar do Brasília estar fazendo um jogo bom, a experiência do Pato conta um pouquinho, né? Tem três jogadores aí experientes que ficaram, que são remanescentes. Golaço do Dudu, não? Ah, sim, golaço do Dudu, né? Olha como ele pinteia a bola e dá na gaveira, lá em cima. Bate na trave ali, acaba entrando, né? E mais uma vez no X1 ali na ala, né? Os meninos do Brasília tá indo pro X1, caiu na ala ali, não tem tempo ruim, hein? Caiu na ala, vai pra dentro e na maior parte das vezes acaba conseguindo passar ali, né? E esse segundo gol, desvio, matou o Paulão, né? Olha lá. Sim, uma bola tranquila, né? Aparentemente tava tranquilo ali, mas desviou, matou o goleiro, não teve jeito. E esse gol perdido, né? Que gol perdido. Rapaz, Mazeto, meu amigo, pegou de Joanete. Gol aberto, né? Gol aberto, ninguém na frente dele ali acabou, acabou errando o gol. E bacana, né? A gente conseguiu recuperar, né? As imagens numa qualidade bacana pra você, torcedor, acompanhar melhor como é que foi o jogo. Olha aí, mais um X1 aí. E foi o gol, né? É. Foi o gol, foi o gol. Isso do 2 é bom de bola, né? Sim, molecada do Brasília, de parabéns, hein? Fazendo um grande jogo até agora, sem medo, indo pra cima. E tá aí, tá fazendo, equilibrando o jogo contra um bicampeão de Liga Nacional. Não tem medo, vai pra dentro, vai pra cima, porque o drible é a melhor coisa que pode acontecer dentro de uma quadra, dentro de um campo. Driblou um, já era, fez superioridade, ficou quatro contra três, três contra dois. Então, vai pra dentro, sem medo, porque é bonito de ver. Começa o segundo tempo. Joãozinho pro Belém, errou o passe, deu sorte. O Pato, atenção no meio, olha o gol, Caçapa! Não tem falta, não. Vai o Belém, no meio, olha o gol, olha o Belém, Caçapa! Gol do Pato! Mazeto rouba a bola na saída, reclamação de falta. A falta que seria aqui no meio, em cima do Edson. Arbitragem não deu, bola pro Belém, pegou no canto direito, preciso Belém na finalização. Criou superioridade, saiu no contra-ataque ali, no dois contra um. Olha a bola no meio, olha o Brasília, e que lance! Gol! Do talento do Vitor Hugo, é gol do Brasília! Vitinho recebe, primeiro se drible desconcertante, olha o corredor que acabou criando lá do lado direito. O Rensen, e o Vitinho limpou o goleiro como se não tivesse ninguém. Os caras estão perdendo o jogo por 5x3, mas estão desfrutando, estão jogando o futsal. Mazeto, e deixa o jogo mais bacana, o giro e a defesa do Paulão de novo! Que defesa do Paulão, hein? Bola rápida, bola forte ali. Chutaço do Douglas na sequência, o Thiago tá caído ali. Olha a dificuldade da defesa, olha. Reta final da partida que encerra a primeira fase da LNF para Pato e para o Brasília. O bicampeão Pato vai ficando fora dos playoffs. Olha o Luquinhas, grande jogada individual. Vem o rebote, vem o segundo chute, a bola passa à esquerda. Luquinhas tentou a finalização ali, mas se ele toca pro Diego Belen, tava sozinho, hein? Tinha ninguém ali, não viu, não viu. Tentou a finalização, mas o Diego Belen tava livre, livre. Pato, contra-ataque, Marquinhos, Joãozinho, roda a bola, segura a bola, prende a bola o Pato, trabalha. Wesley, lá no fundo, olha o Belen contra o goleiro, mandou pra fora.